Salve galera, voltei com minha câmera aqui, Manuzita tinha trollado minha câmera aqui, pegado, porque eu me perdi no Lollapalooza, né Manu? Sim. Me perdi e ela acabou ficando com minha câmera, mas agora estou de volta, estou indo para Belo Horizonte com um convite muito especial da Federação Mineira de Futebol para acompanhar o Clássicos do Mineirão. Então, cruzeirão cabuloso, vou acompanhar lá no camarote e vou levar vocês, estamos juntos, agora eu vou organizar aqui, porque já já nosso embarque vai acontecer, que será 8h05 e agora já é 7h56, então é isso, estamos juntos. Depois volto para conversar com vocês, porque tem mais coisa em BH e tem gente acertando no Twitter já, então é isso, fui! Galera, saímos de São Paulo, estava mó friozinho, chegamos aqui em BH, olha o sol, rachando. Muito bom. Galera, acabei de chegar aqui no quarto do hotel, daqui a pouco eu vou descer para comer, porque eu estou com muita fome, desde que eu saí de casa eu não comi nada, acordei 6h da manhã, consegui dormir no avião. E eu acabei de receber uma notícia muito boa, que foi que meu carro chegou aqui em Belo Horizonte, e para quem acompanha nas redes sociais, em live, que eu estava fazendo a live e eu comentei em live, que meu carro iria demorar a chegar, porque eu encomendei ele de fora. Então, acabou de chegar, depois de 6 meses ele chegou, coincidiu com o convite da Federação Mineira de Futebol, me convidando para assistir o Clássico. E assim, eu estou muito feliz, porque eu vim para BH e vou realizar dois sonhos, para buscar o carro e o outro para assistir o Clássico, sendo convidada pela Federação Mineira de Futebol. Então assim, agora é torcer para o Cruzeirão Cabuloso ganhar amanhã, tenho certeza que vai ganhar, vou chutar aí 2x1 no placar, para dar aquela emoção, entendeu? Porque Clássico é assim, vai ser 50x50 a torcida, vocês devem estar se perguntando aí, Babi, por que você não foi para a sua casa? Por que você não está lá com a sua mãe? Porque galera, a gente veio direto, como eu falei para vocês, foi um convite da Federação, então eles alugaram um hotel, motorista particular e tudo, então eu vim direto para cá. Daqui a pouco, se der tempo, eu vou lá para a casa da minha mãe, para almoçar com ela, mas tem que ver se vai dar também, porque daqui a pouco eu tenho que ir no Mineirão gravar algumas coisinhas, conhecer a taça, tem tirolesa lá também, tudo que eu vou gravar para vocês. Vem comigo que eu tenho certeza que abril vai ser um mês incrível, hoje é 1º de abril, dia da mentira, não estou mentindo em nada para vocês, é tudo verdade, então eu tenho certeza que vai ser um mês incrível, só pela forma que ele está começando. E é isso, acho que não tenho mais nada para falar, falei para caramba, não sei se eu falei muito rápido, qualquer coisa o editor coloca no modo slow aí, entendeu? E é isso, estou com muita saudade da minha família, então bora aproveitar que eu vou convidar todo mundo para o Mineirão. Eu estava com muita saudade do Mineirão, até comentei isso no meu Instagram, quando eu fui no Maracanã, porque quando eu pisei no Maracanã pela primeira vez, eu lembrei de quando eu ia no Mineirão, e o Mineirão sempre foi minha casa, minha segunda casa, até porque eu morava a 10 minutos do Mineirão. Então assim, vou matar aquela saudade, porque desde que eu entrei para a Lodi, eu não vim para o Mineirão, não visitei o Mineirão mais, pelas responsabilidades e por tudo. Ah, e aproveitando, vou mostrar aqui o quarto do hotel, para vocês verem, está vendo? Um quartinho de boas, aqui uma televisãozinha e um banherozinho. Então, novamente, muito obrigada a FD, nação Mineira de Futebol. Eu estou falando tudo, é mais fácil falar FMF, né galera, que é a sigla aí, mas eu estou falando tudo para deixar bem claro os meus agradecimentos aqui. Aí galera, falei que tem um restaurante aqui do lado, foi a primeira coisa que eu vi, que eu estava cagada de fome. É feio eu falar isso, né, mas é meme. Aí galera, era do almoço. Galera, a ansiedade está batendo. Rapaz, dia de clássico, BH para. Estou muito ansiosa, não consegui nem descansar agora. Entrei na van aqui, esqueci de gravar para vocês, mas eu dormi um pouquinho, consegui cochilar. Agora são duas e quarenta e três, então é hora de ir lá no Mineirão. Não sei se vai rolar algum desafio do pênalti, o Coringa está ali atrás, o Tainá está ali atrás. Oi. E vamos ver o que vai rolar. Com quem? Galera, vocês não medem minha felicidade de estar aqui, de verdade. Eu amo esse seu lugar, cara. Eu amo muito, amo muito. Vou de tirolesa em 74. Galera, aqui ó, minha companheira de futebol, minha companheira de estádio chegou aqui. Chegou no 45 do segundo tempo, não foi? Sim, sim. Mas é isso, vamos conseguir uma pulseira da tirolesa, já estamos aqui, parece que o tempo está fechando ali. E agora falta meu irmão chegar. Eu chamei ele, porque eu não sabia que dava para convidar hoje também, mas chamei ele. E meu cabelo está todo estranho aí, ignorem. E agora é ir na tirolesa, né? Está preparada para ir na tirolesa? Mais ou menos. Paraquedas? Como assim? Paraquedas é um redutor de velocidade, para você curtir mais a velocidade. Só levar ele lá em cima e a gente vai resolver para você. Tá, vai para você. Pode mudar o cabelo para trás, como se fosse fazer um rabo de cavalo. Eu acho, né? Levanta o dedo, olha lá para cima. E dá um oi para a câmera e fala assim, sou. Preparada? Claro, muito preparada. Faz assim para a mão. Está de boa. Está de boa. Como você falou? Gente, olha isso, cara. Eu estou toda aqui equipada, preparada para pular. E olha isso. Não dá, muito lindo, muito lindo. E olha, galera, a tirolesa está bem ali onde a Tainá está e vai passar por ali tudo, que eu já perdi tudo. Depois daqui eu não consigo enxergar mais para onde que ela vai. É isso. Olha aí, galera, ela vai a Tainá. Vai, sou. Já está aí, já. Vai nesse balão mesmo. Desce embalo. Emporra, emporra. Alguém já caiu aqui? Não, não. Ai, não pode. Fala, meu Deus. Eu estou no show para fazer amanhã. Ai, eu vou. Ai, meu Deus. Liberar a bolsa. Eu achei que eu estava filmando. Vai, vai, vai. Vai, com vocês aí. Ah! É eu agora? Galera, chegou a minha vez. Meu cabelo está bagunçado, mas não tem nada a ver, não. Vamos embora. Pode subir aqui. Tá. É, aqui na... Isso. Trem liberado. Ai, bim. Ó, que ziricote. Ah, não. Eu estou aqui, dá um cagaço, velho. É na hora que você sobe, né? É diferente. É diferente a sensação. Prende direitinho aí, né? Pode ficar tranquila. Mais segura possível. Aí, ó. São duas travas, né? É. Duas que aguentam muito peso, viu? Caraca, mineirão. Eu te amo, mineirão. Ó, vou pedir para você sentar no equipamento. Vai subir aqui? Não. É melhor se você estiver aqui mesmo, né? Porque você se sente melhor. Tá. Pode sentar no equipamento. Tem que ter em cada cadeira aqui, ó. Isso. Caraca. A hora que você quiser. Tá. Agora que eu quiser. Sim. Três, dois, um e... Uhul! Ah! 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 Caraca, barbeira, velho! Uhul! Ah, meu paraquedil! Ah, meu paraquedil! Toma aqui, ó! Uhul! Muito bom, velho! Muito bom, muito bom! Você tá doido! Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Dan filmou também. Caraca, bom, velho! Muito da hora, muito da hora. Aô, Zepeidão! Aô! E aí, curtiu o Havaianino? Não, velho! Pode aguardar aqui do lado. E aí, mano? Vê o que eu conheci também? Nossa, peguei chuvinho ainda. Olha lá, Nayara. E aí, bom? Feliz? Feliz. Amanhã, assistiu o Cruzeiro Cabuloso. Deixa eu tô pra cá aí pra amanhã. 2x1, Cruzeiro. 2x1? Eu chutei a mesma coisa, mano! Que conexão! É porque vai ser isso. É porque é disputado, né, velho? Vai ser disputado, é clássico. 55 anos. Saudade do 6x1, né? Nossa! Pode tirar foto com a Tassi antes? Bora, claro! Pô, tu vai segurar a taça? Que cara! Será que amanhã o Cruzeiro segura, não, hein? Ah, se Deus quiser. Pô, tem que ser tudo e o Cruzeiro segurando. Olha, eu tenho isso aqui, eu dou 10 voltas nisso aqui, Fih. Porque eu saio pulando que nem um cabrito aqui. Que nem um cabrito? Agacha mais, eu acho, pra ficar... Isso. Isso. Aqui, galera, ó. Muito obrigada, Federação Mineira de Futebol, pelo convite. Arrasaram. Tô aqui, só não posso encostar nela. Porque, né, vai que eu... Como é que é que você falou? Que aqui é onde os jogadores... Eita! Esse é o Corredor Norte. Então, eles estão seguindo aqui, quando sai do bestiário, pro momento de encontrar mesmo, os jogadores, né, do outro time. Então, ele é lá na zona mística. Então, aqui é o momento de preparação. É só eles e a energia lá em cima. Aqui a gente tá no bestiário. O bestiário já tá no jeito de receber o clássico. Então, vocês vão encontrar rouparia, sala da fisioterapia, equipe técnica e lá atrás o espaço de higiene dos jogadores. Circulam por tudo, tiram bastante foto e depois eu converso com vocês mais sobre esse espaço. Então, bora, galera. Aô, cruzeirão! Aô, cruzeirão cabuloso! Que isso! Camisa do Mequinha aqui, do América, do Cruzeiro e do Atlético. Esse é o bestiáriozinho. Aqui a área de massagem aqui pros caras. E, galera, o mais legal de tudo é que no meu documentário a gente passou por aqui tudo, né, Nera? Você tomou banho lá no... Exatamente. Tomou banho. Então, muita nostalgia. Muita nostalgia mesmo. Aí, galera, vou fazer o teste pra ver se é semiautomática mesmo, você tomou um banho aqui. Vai lá, Bruninha, vai lá. Vai lá, vai lá. Faça igual um fio, encosta. Vai de costa, sem costar. Fica na posição do baixo, velho. Vamos ver se vai ligar. Vai recorrer. Aqui, galera, ó. Cruzeirão aqui, ó. Coisa mais linda. Aí, galera, chegamos no hotel. Uhul! Ih, daqui a pouco eu vou lá na minha mãe. Eu sabia que você não tá no mesmo quarto, né? Não. Não tá. Tá chifre agora. Mano, peida muito, velho. Não dá pra ficar com a... Ih, você sabe o que é navio por trás das câmeras. É aqui, doida. Você tá aí, não. Até ficou... Peraí, não mentiu ali, ó. Mentiu não. Minha câmera descarregou. Então, eu tô gravando com o celular. Vai dar essa diferença de imagem aí. E é isso, cara. Tô muito feliz. E depois falo com vocês que eu tô toda vacaiada. E é... Galera, convenci a Manu de ir lá pra casa também. Pra ela conhecer minha mãe. Conhecer minha família que tá lá. Também comer o frango com quiabo. Porque minha mãe, desde o almoço, tá falando comigo que fez frango com quiabo. E eu tô com muita água na boca pra comer esse frango com quiabo. E essa tarde tá maravilhosa. Olha ali. Galera, tá muito lindo. Ai, cheguei, galera. Cheguei, meu Deus. Eu cheguei. Eu rabendo essa coisa linda. Nossa senhora. Olha que delícia. A Manu ali pegou já a luma. Muito delícia. Aí, matei saudades da velha aqui. Um abraço direito. Aí, galera. Franguinho com quiabo. Eba. Melhor era do dia. Pode falar, Manu. A Manu tá desossando ali o frango com quiabo. Eu tô aqui realizando um sonho. Porque essa menina fica postando stories da mãe dela cozinhando. E agora, finalmente, galera. É isso. Eu acho que a vontade... Vocês que também tem esse sonho. Tô aqui representando todo mundo. É a vontade de todo mundo me assistir. Eu falo, para, Bárbara. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma